Fala aí moçada, sejam muito bem vindos no meu canal, quero mostrar pra vocês esse smartphone que eu comprei, paguei super barato nele, ele ficou faz uma semana, mas eu to enrolando pra fazer o vídeo, ele é super bonito, super robusto, tem uma regulagem legal aqui ó, pra cabeça, mas eu vi que aqui tá no limite, é pra um adulto no caso, tá bem no limite, ele é bem bonito, essa parte aqui ela acende todinha, fica toda acesa, as conexões, ele tem uma entrada usb, eu acredito que essa entrada usb ela sirva pra ligar led somente, somente pra ligar led do microfone, aqui fica aceso, e aqui também, um pedaço parece que fica aceso, aqui ó, se não me engano ela só serve pra ligar led do headphone, tem um regulador aqui ó, tem um regulador de volume, ele é bem firme, precisa fazer uma certa força pra virar, ele é bem firme, parece ser bem preciso mesmo, pra ajustar o volume, e aqui embaixo, tem um botãozinho de multi, pra você ó, não, isso aqui nem é nada, é aqui ó, aqui embaixo, tem um botãozinho de multi, pra você montar o microfone, isso aqui eu achava que era um botãozinho, mas acho que não serve pra nada não, acho que não serve pra nada, bem bonito cara, gostei pra caramba, desse headphone ó, é bem firme mesmo ó, pra fazer o ajuste do volume, o cabo dele é de plano, bem grande o cabo, aqui é onde faz a distribuição do USB, do fone, do microfone, do microfone, que estão aqui nessa ponta ó, esse é o USB, esse é o microfone, vou ver com essa capinha aqui ó, e esse é do fone, esse aqui é do fone, eu achei um pouco frajudo, esse material, tinha um pouco frajudo, mas nada que vai quebrar, o cabo, o cabo em si é daqueles normal mesmo, ele é até grosso, aqui ó, esse aqui é um pouco fino, esse aqui é até grosso, aí vem até aqui, e daqui parte um outro, que vai até o, o Raul e Ratatouille, Raul e Ratatouille, os companheiros da live, é, na verdade esse aqui é um unboxing que eu já fiz né, é, não esperei pra abrir com vocês, porque eu queria saber se estava tudo certo, se não estava quebrado, eu comprei ele vem importado, ele vem importado, ele vem importado dos Estados Unidos, mas a origem mesmo é da China, eles mandam da China, mandam pros Estados Unidos, e dos Estados Unidos vem pro, pro consumidor, pro consumidor final, aqui também o ajuste do microfone, ele é bem preciso, ó, tá vendo, ele é bem preciso mesmo, o ajuste do microfone, ó, ele só vem pra um lado, pra trás não vai, ele para aqui, aqui, aqui em cima ele tem uma espuma, ó, pra dar um certo conforto, defesa, mas, eu acredito que com o passar do tempo, como eu já tive alguns microfones, essa espuma aqui, ó, ela acaba ressecando e acaba saindo tudo, sai, desmonta, rasga tudo, por não ser coro, por não ser coro, aqui também, ó, é o mesmo material, mas é bem confortável, dentro dele tem uma grelha, uma grelinha, e é bem bonito, bem robusto mesmo, bem fone gamer, lá no fundo, tá meu setup, tá meu Mac, aqui tá minha tela, minha segunda tela, ali tá meu aquário, minha CTU tá aqui embaixo, muito legal, muito legal, gente, gostei pra caramba, do fone, pelo preço que eu paguei, me surpreendi, é, respeito da embalagem, ele vem empolhado nesse plástico bolha, normal, né, a embalagem também tinha uma certa proteção com bolha, mas a caixa em si, a caixa em si veio destruída, ó, toda batida, toda amassada, tá vendo, aqui tá bem amassada mesmo, tem um amassado enorme aqui, ó, tá vendo, por isso que eu quis ver antes de fazer o unboxing, pra ver se ele não tava quebrado, esse aí é o fone, ele é assim, ó, aqui acende, aqui também acende, ó, um pedacinho aqui, aqui tem algumas especificações, alguma coisa que tem japonês, outras que tem chinês, né, e, dentro só veio o mesmo, o manual, o manualzinho explicando pra cada função, como eu falei, ó, o USB, o multi lá do microfone, o volume, o fone, o ajuste, o dentro, né, que acende, é mais aqui que eu falei mesmo, aqui no Brasil, se você for comprar um fone desse, dessa qualidade, desse jeito, desse estilo, você vai pagar aí no mínimo, 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 no mínimo só eu vou ajustar aqui 17 dólares por... deu o que? 60 reais? 60, 70 reais dependendo do dia e da cotação do dólar, então 60 reais, 60, 70 reais, mais frete, essas coisas de uns 70 reais para um headphone desse, tem altíssima qualidade muito bom, muito bom mesmo, eu testei, já testei os falantes, tem um molde legal uma acústica muito boa, falta testar o fone para ver se é legal a gravação do fone mas em si, no geral, é um microfone muito bom, muito bom, bonito e barato não é à toa que esgotou no site que eu comprei, esgotou, porque é de ótima qualidade, bonita e barato, ele é bem pesado cara, pode ver que quando eu pego um só ele tem borca tá vendo, ó, até dá uma emburcada quando eu pego só com um, que ele é bem pesadinho bem pesado mesmo, mas o material é muito bom, 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 bom mesmo é isso aí, era um vídeo unboxing mesmo, de uma unboxing que eu já tinha feito só para complementar aí, eu uso as unbox dos meus equipamentos que uso para fazer minhas gameplays, esse daí é mais um que eu adquiri e vou passar a usá-la a partir de amanhã as minhas gameplays, tá aí o meninão, ó, da hora, bem louco, bem louco, é isso aí gente, vou ficando por aqui, um forte abraço se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, um forte abraço para você, um grande beijo e até a próxima, tchau Tchau Tchau